E bem galera, voltando nos aqui, é o seguinte velho, é, eu tô com muitos problemas pra fazer gravação galera, porque o meu celular tá com uma memória meio cheia E velho, eu não sei o que eu pago mais velho, eu paguei muitas coisas já E o celular não fica com uma memória boa pra me gravar, tá ligado? Porque vídeo assim gravado pelo celular é muito grande, tá ligado? A culpa é muita memória, e eu não tô conseguindo gravar direito, mas eu tô tentando resolver esse problema, tô tentando, acho que eu vou zerar o celular pra ver se eu consigo zerar tudo Você pode perceber também que eu não tô nem fazendo thumbnail pra merda dos vídeos velho, porque não tá dando nenhum, eu tive que apagar esse aplicativo Pra poder eu conseguir gravar, tá ligado? Os aplicativos que eu fazia thumbnail, eu apaguei todos pra poder fazer aqui a gravação É o seguinte, é, olha só, eu tô com essa cheira aqui que é bem bacana, eu só não gosto daquela lista branca lá atrás, cara, fica meio estranho, tá ligado? Só que como eu tô usando a renderização no máximo, a renderização, o que eu falo? É a renderização lá longe mesmo, no máximo Tá bem longe o bagulho, então não fica tão feio assim É o seguinte, velho, nesse episódio aqui, é a continuação daquele lá, que vocês viram, que eu falei que eu ia fazer um bosquezinho aqui, galera Pra esse meio aqui, beleza? Eu falei que ia fazer um bosque de flores e tal, só que eu mudei de opinião Vou fazer tipo um bosquezinho, mas pra outro objetivo, beleza? Um bosquezinho bem pequeno mesmo, pra outro objetivo Que vai ser pra colocar o beacon, galera, eu quero fazer o beacon aqui, nessa meiuca aqui Eu quero fazer tipo um bosquezinho pra enfeitar ele, beleza? Bom, é o seguinte, cara, é, vamos então... Tá, vamos pro vídeo agora, maluco Então é o seguinte, galera, ó, no vídeo passado vocês viram comendo ele pra cacete, Quarzo Eu lhe expliquei no vídeo passado também, aqui no vídeo passado aí, né, vou logo explicar aqui Eu tô com esse XP aqui, 251, cara Porque lá no Nether, não sei se é lá no Nether, é em todo lugar O XP tá bugado aqui nessa versão, beleza? É, eu pego o Quarzo e, tipo, vai passando o XP assim Puta que pariu, velho, a todo momento, tá ligado? E, velho, no vídeo passado eu peguei muito Quarzo Olha só que absurdo, velho Eu já tô subindo até em bloco, galera Só pra vocês verem aqui, ó, 1, 2 e 21 pack de... É, velho, então no vídeo de hoje eu vou, é... Fazer meio que a circunferência ali É, eu vou tentar fazer uma circunferência legal ali Bem pequena, galera, não vai ser um negócio grandão, não Vai ser um negócio pequeno mesmo Pra ali, pois, galera, eu vou fazer aí as estradinhas, beleza, do mundo Tá ligado? Vou tirar essas coisas aqui que não tá muito legal Vou tirar esse negócio aqui tudo, que não tá muito legal Não nesse vídeo aqui, mas em outro vídeo eu vou tá fazendo Então em off mesmo, vocês podem comentar isso Eu faço em off, eu faço em vídeo, beleza? Então, velho, vamos aqui já começar a fazer essa circunferência aqui Primeiramente eu vou fazer no cavando, galera Porque eu quero botar glowstone embaixo Eita, diacho, já fez merda aqui Deixa eu ver se eu tô com a minha picareta de toque suave Não, se eu tô com a picareta de toque suave, que legal, né? Mas não tem problema não, eu tô com a fortuna 3 aqui Então, acho que se eu pegar essa aqui vai dar... Ai, ó, já dá pra fazer uma pedra, ligado, aqui Vem 4 Você sabe que quando quebra uma pedra de glowstone Vem 1, 2, 3... Como é? Aquele negocinho, como é o nome, velho? Como é o nome disso aqui? Pó de pedra luminosa, tá ligado? Vem só 1, 2, 3 e não dá pra fazer Mas com a fortuna vem 4, 5 E dá pra fazer mais, rende mais Pra vocês perceberem, beleza? Então, galera, vamos lá, eu vou cavar aqui Vou fazer a circunferência e vamos ver se eu consigo fazer uma circunferência legal Pra fazer esse bosquezinho aqui doidão, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora sim Ficou essa conferência perfeita Errou Galera, infelizmente esse vídeo vai ficando por aqui, velho Eu tô com os problemas aí de memória do celular, velho Porque a memória do celular tá muito bugada Eu não sei o que tá acontecendo Acho que eu vou ter que zerar meu celular E o vídeo... Eu não posso tá gravando um vídeo muito grande, velho E é o seguinte Então por conta disso, velho Eu vou tá fazendo vídeos menores aí Que deem pra mim tá postando Não muito frequentemente também Porque eu tô um pouco sem tempo Tá uma corrida aqui E essa época de política aqui tá uma merda Mas quando eu voltar, velho Quando eu ganhar um PC Pra mim editar os vídeos Vai sair muitos filé Vai sair muitos vídeos por dia assim E vai ser melhor, beleza? Então galera, me perdoa aí Mas é isso aí, velho Valeu E aí E aí